Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Oi, crianças! Vocês são boazinhas hoje, então? Ai, eu acordei agora! Eu tava me enviando um sonho tão gostoso! Eu sonhei que aqui em casa tinha uma festa, que tinha brigadeiro, tinha bolo, pipoca, soro quente, mendoim, bala, pijelante... Ai, como eu adorei meu sonho! Pena que eu acordei, né? Mas, ei! Você aí! Isso mesmo! Você aqui nesse cantinho! Você já é nossa criança? Não é? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal! Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo legal que a gente faz assim! E olha que é muita bagunça! Ah, hoje nós temos aqui um kit pra gente cuidar do nosso pet! É um mini veterinário! Ai, eu adoro cuidar do meu Floquinho! Eu acho que ele vai adorar saber disso! Olá, amiguinhos! Eu também acho, Amandinha, que o Floquinho vai adorar saber que tem um kit pra cuidar só dele! Mas tira a chupetinha porque não está na hora da chupeta! Ah, tá bom, mamãe! A Pepeta é só pra mimir, né? Isso mesmo, Amandinha! Pepeta é só na hora de dormir! Então vamos ver o nosso kit! Que legal, mamãe! Ah, claro! Vamos ver sim! Esse nosso kit aqui é bem legal! É um kit da bonequinha My Life E tá dizendo aqui que é um playset de veterinária Pra ajudar a salvar os animais E olha quanta coisa divertida que tem nesse kit Aqui atrás tá mostrando a menininha Ajudando a salvar um bichinho Olha só que coisa mais fofa Que é essa menininha tentando ajudar um bichinho Eu acho que ela conseguiu Porque a cara do bichinho está super feliz Tem uma maleta de medicina Vem também uma tesoura Um potinho Algodão Também tem biscoitinhos Antibiótico Vitamina Uma guia pra prescrever um remedinho Também tem gase Tem uma vasilhinha de comidinha pra gato E também tem uma outra vasilhinha maior E uma vasilhinha de comidinha pra cachorro Também tem uma bolsinha pra cachorro Um termômetro E também tem band-aid Então vamos ver como é esse kit Ah, eu acho que vai ser muito legal Eu acho que agora o foquinho nunca mais vai ficar dodói, né mamãe? Ah, mandinha, eu acho que ele pode até ficar dodói Mas você vai conseguir cuidar dele direitinho Com esse kit bem legal que tem aqui Ah, isso eu também acho, mamãe Que eu vou conseguir cuidar do foquinho, né? Isso, vai conseguir cuidar dele direitinho Vou tirar tudo aqui E depois a gente olha com calma Cada um desses acessórios que vieram São muitas coisas legais Ai, tá difícil Opa Acho que consegui Vamos abrindo Muitas coisas legais aqui Opa Olha aqui A primeira coisa que eu tô vendo É um ossinho de cachorro Olha que bonitinho Parece até que é de chocolate De tão lindo que é, né? Ai, eu adorei E eu acho que nosso floquinho vai gostar muito também desse ossinho Aqui tem três biscoitinhos de ossinho Pequenininho Só aqueles biscoitinhos que vem numa embalagem pra cachorrinho Aqui tem três, olha só que bonitinho Eu acho que esses aqui são sabor de carne Porque olha só a corzinha deles O outro pode ser de chocolate E esse aqui pode ser de carne É muito fofinho E bem pequenininho Vamos deixar aqui E vamos ver qual é o próximo item Ah, que fofinho É uma comidinha pra gato Olha que fofinho esse gato Ele tá com a patinha levantada Porque eu acho que ele quer comer a comidinha Ai, que bonitinho Ai, eu adorei esse kit, né? Bem fofo Olha só o gatinho Ai, gatinhos são tão fofos Vamos ver o que mais temos aqui Ah, aqui nós temos uma vasilhinha Pra dar comidinha Pode ser pro seu gatinho Ou pro seu cachorrinho Aqui tem algumas patinhas E olha que fofinho Ah, é bem fofinho, né? E aqui a gente coloca a comidinha Pode colocar aqui os ossinhos Olha só que bonitinho E dá pro seu pet Olha, ficou bem legal, né? É só ele comer aqui Acho que o Floquinho vai adorar Tem aqui também Comida pra cachorro Olha a cara desse cachorrinho Ele é bem maior que o Floquinho Porque o nosso Floquinho é bem pequenininho Mas tem aqui a ração dele Bem legal Bem divertido pra brincar E eu acho que o Floquinho Também vai adorar essa comidinha, né? Na verdade O Floquinho gosta de todas as comidas Eu acho que ele puxou alguém aqui de casa, hein? O que foi? E você tá me olhando? Tá me chamando de joiuda, né? Ele não sou eu não Continua abrindo, mamãe Que eu tô gostando Ai, essa minha Amanda Aqui nós temos uma maletinha E aqui nós temos alguns adesivos Olha só Tem um band-aidzinho bem fofinho, amarelo Tem um roxo Um rosinha e um azul Olha que coisa fofa Ai, desse outro lado aqui Tem um band-aid de coraçãozinho Quando o Floquinho se machucar A gente vai colocar esse band-aid de coraçãozinho aqui Porque vai ficar muito fofinho Tem também um band-aid aqui Que é de ossinho E tem dois de patinha Um rosa e um azul Bem bonitinho Eu adorei esse band-aid Porque é muito diferente Aqui tem a gase Pro caso do seu bichinho se machucar Você pode colocar a gase Por exemplo Se ele machucar a patinha É só você enrolar a gase na patinha dele Colocando o remedinho E deixa assim Pra poder não entrar nenhum micróbio E vamos ver essa maleta aqui Super divertido Que será que temos aqui? Olha só que legal Aqui nós temos cotonetes Olha que cotonete pequenininho Mas também né É pro ouvido de um pet E o pet sempre tem um ouvido bem pequenininho Vou guardar aqui Porque eu achei bem fofinho Bem delicado Ah deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver Olha só É um remedinho Pra você dar pro seu pet Olha que fofinho Se ele tiver esfriado Isso aqui pode ser um xarope Ou um antibiótico Alguma coisa assim É bem fofo E vem nessa maletinha Mais do que linda Aqui tem uma injeçãozinha também Olha só Se o pet ficar dodói Você pode dar uma injeçãozinha nele Pra ele ficar bonzinho Aqui dentro É só colocar um pouquinho Do remédio Que aí ele vai ficar bom Ah Aqui tem vitamina Olha só que legal Se o pet estiver Por exemplo Gripado Ele precisa de vitamina Então você pode dar Essa vitaminazinha aqui pra ele Que é bem legal É de laranja E assim Ele vai ficar bom Rapidinho Em menos de duas horas Seu pet vai ficar bonzinho Aqui nós temos Um aparelhinho Pra ver se ele tá com febre Ah Tadinho Olha aqui É pra medir a temperatura É só apontar pro pet Igual tá mostrando aqui E apertar aqui Aí ele vai fazer uma luzinha no pet E vai dizer qual a temperatura dele Uau Esse último pet aqui Tava com 1.005 de temperatura Ah Isso não existe Isso é brincadeira Vou guardar aqui Tem também tesoura Olha só que tesoura Tão fofinha Tão pequenininha Laranja Com cinza Ah Eu adorei essa tesoura Né Bem legal E ela abre Olha só que fofinho Se você precisar podar o seu pet Ele estiver com pelo muito grande É só você pegar a tesourinha E podar ele Porque assim ele não fica com pelo Todo bagunçado Porque quando o pet Tá com o pelinho grande Ele fica todo bagunçado E aqui Nós temos antibiótico Aquele outro que eu mostrei antes Não era antibiótico Era um remédio Pode ser xarope Esse aqui sim Que é o antibiótico Olha só É uma pomadinha Às vezes o seu pet Pega alguma coceirinha E olha só que maletinha Mais fofa Gente Eu adorei essa maletinha Agora é só fechar aqui E olha só o que tá escrito aqui Ah Resgate de animais Emergência Olha aqui um cãozinho Com um estetoscópio Olha que legal Adorei essa maletinha E você pode levar ela assim Olha Pra cuidar do seu pet Mas então Amandinha O que que você achou Eu achei muito legal Eu posso brincar Assim de médico Com as minhas irmãs Ah Amandinha Só de brincadeira Hein Mas Ei Você aí Bicho mesmo Você que tá me joiando tanto Não vai rapando Fora do nosso vídeo Sem dar like não Tem que dar like aqui E um beijo amiguinho Ah Até o próximo vídeo Que eu vou lá cuidar da cambada Ei cambada Quem tá tuchindo Espirrando aí Deixa eu saber E aí E aí